Em meio à magia do Natal, a Lugano Caratinga traz um toque especial para a região, apresentando uma seleção irresistível de produtos exclusivos diretamente de gramado. Os chocolates de qualidade da Lugano têm conquistado corações, tornando-se o presente ideal para celebrar a temporada festiva. A busca tem sido intensa por itens como panetones elaborados e cestas repletas de surpresas deliciosas. O requinte e a qualidade dos chocolates da Lugano garantem uma experiência única para aqueles que desejam presentear com estilo neste Natal. Nós temos várias opções de chocolates, nós temos também vinhos, temos licores, temos bombons, trufas, assim, uma atração total bem gostosa, né? E a gente tem a possibilidade também de montar kits, cestas, então para público corporativo a gente tem montado bastante presentes, né? Muitas lembrancinhas. Nós temos também o panetone, temos caixas de trufa, que ela é muito bonita, depois eu vou mostrar para vocês algumas opções. Nós temos também a barra de quebra-nozes, que ela é muito legal, que ela vai ter flor de sal, gergelim, alguns elementos, assim, bem diferenciais, né? Temos opções sem açúcar e sem lactose também, com pistache, que está tendo uma boa saída. E temos também a opção de fazer o da cafeteria. Então nós temos pessoas que compraram nessa época, sexta de café da manhã, que a gente também pode estar presenteando, né? Nesse Natal. Sabrina Godói destaca a atenção especial dada aos presentes corporativos. Propostas personalizadas foram criadas para atender às expectativas das empresas locais na hora de presentear seus colaboradores. Com certeza. Eu acho que hoje, mais que nunca, a gente tem que valorizar quem está perto da gente. E o Espírito de Natal tem isso. A gente quer valorizar a equipe, os colaboradores que passaram esse ano todo aí com a gente. Então, essas empresas estão preferindo comprar produtos mais elaborados, produtos que vão valorizar essas equipes. Então a gente tem muitas pessoas que estão vindo atrás, assim, do melhor chocolate de Gramado. Além dos produtos natalinos, a cafeteria Lugano oferece um cardápio diferenciado para o fim de ano. Nos próximos dois finais de semana, a loja funcionará em horário especial, estendendo o atendimento ao público e proporcionando a oportunidade de degustar as delícias preparadas com muito carinho pela equipe. A Lugano Caratinga fica na rua Alberto Vieira Campos, número 8, loja 1, próximo do supermercado Soares. Então, essa semana a gente tem presença do Luguito na praça, né? Que o pessoal está pedindo bastante, então a gente vai lá na quinta-feira. E durante o final de semana, no domingo, a gente vai funcionar no período da tarde. Nós vamos funcionar das 3 da tarde até as 7 da noite, no domingo, dia 17. E no domingo, dia 24, nós vamos ficar abertos também das 8 da manhã até as 4 da tarde. Música 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 Música